Que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então que possamos deixar Deus te usar aqui dentro, que possamos permitir que a palavra de Deus seja falado não só dentro do Congresso Nacional, mas no nosso país, porque quem vai nos dar vitória se chama Jesus Cristo, ele que é o caminho, a verdade e a vida, e é ele que vai nos conceder a vitória, tudo que está acontecendo hoje no Congresso Nacional é fruto de nós termos vindo aqui, aberto a Bíblia e falado, Satanás e todos os demônios que cercam a nossa nação, que cercam o Congresso Nacional, peguem tudo que é seu e saiam em nome do Senhor Jesus Cristo.